Olá amigos, essa é uma realidade aqui no Rio Grande do Sul. Nós estamos próximos a Santa Cruz do Sul, cerca de 100 quilômetros subindo a serra. O soja do cedo, principalmente os plantados em outubro, início de novembro, foram severamente castigados pela seca. Essas lavouras aqui têm perca de mais de 60%. Olha, choveu agora no final, graças a Deus choveu no final, mas o potencial do soja se foi. Abortou tudo o bacheiro, segurou poucas vagens, em cima já não tem nada. E seguramente Rio Grande do Sul como um todo tem percas de aproximadamente 50%. Você que mora no Rio Grande do Sul comenta aí situação bastante crítica. Já segundo ano consecutivo de seca, graças a Deus que agora está chovendo. Então as sojas que foram plantadas mais para o final do ano, início de janeiro, de safrinha, provavelmente se Deus quiser vão ter um potencial melhor, mas a safra do cedo está totalmente comprometida. Vários amigos meus escolhendo 20, 30 sacos por hectare de milho. Esse soja aqui não chega a 15 sacos por hectare, olha. Tem que procurar para achar as vagizinhas, toda lavoura assim, uma lavoura bem conduzida. Morreu por falta de chuva. Vamos torcer que o próximo ano seja melhor. Até mais amigos.